A Câmara Municipal de Sete Lagoas está inovando, acompanhando os novos tempos de geração saúde. Foi lançado na última quinta-feira o projeto Câmara Fitness, de iniciativa do vereador e também presidente do Legislativo, Cláudio Caramelo, que tem como objetivo investir na qualidade de vida dos servidores. Muito satisfeito, muito alegre, acho que é uma coisa simples, que as pessoas devem participar e colaborar com a saúde, consequentemente com a qualidade de trabalho, eu acho que ajuda na produção, aqui é a casa do povo, nós temos que atender bem as pessoas, então nada melhor do que investir nos funcionários. Em clima leve e muito divertido, a primeira aula do Câmara Fitness foi ministrada com muito carinho, pensando também na socialização. E com a ginástica laboral iremos todos reunir em um determinado momento, e daí sim, além da ginástica, podermos ter algumas dinâmicas voltadas para essa socialização mais saudável. Representantes de todos os departamentos e gabinetes participaram e aprovaram a sessão de ginástica laboral, que vai, a partir de agora, acontecer uma vez por semana. Eu adorei, eu estava um pouco desanimada agora cedo, pensei, ai meu Deus, vou fazer exercício logo de manhã, mas eu vi que realmente é muito bom para o corpo da gente estar preparado para o trabalho, né, a gente fica relaxada, menos tensa, eu adorei, o nosso presidente está de parabéns pela iniciativa que ele teve. Esse projeto vai ser uma delícia, por causa que muitas pessoas aqui não fazem nenhum tipo de exercício. Então, assim, esse projeto vai vir para poder incentivar as pessoas que não fazem exercício a começarem a fazer, vai ser muito bom, eu amei. Eu adorei o projeto, acho uma iniciativa muito bacana, muito bom para todos os servidores da Câmara, a confraternização que é feita, né, durante o evento, acho muito interessante, é bom para a saúde laboral, é bom para o clima, para o ambiente de trabalho, acho super válida a iniciativa. Essa terapia laboral faz com que as pessoas venham mais motivadas, trabalhem com mais motivação, mais afinco e torne o ambiente mais agradável, mais feliz entre nós, funcionários públicos que tanto precisamos disso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho